É que eu tô sentindo o calorzinho do pé. Mas é claro, com aquela pedrona que tinha dentro do sapato. E a menina, você não tá pisando no cigarro que o senhor jogou aí, ó. Ai, caramba! Tira, tira, tira o pedrona aí! Você fica querendo apagar o meu cigarro, eu só não te dou uma, porque... Mas o que que tá acontecendo aqui? Ele me queimou com o cigarro! Não, não, tudo tem uma explicação aí. Rotei outra vez.